Abertura 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 Amém. 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 de campanha, é preciso falar sobre. Então, a busca ativo escolar é uma estratégia composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizada gratuitamente para estados e municípios. Ela foi desenvolvida pela Unicef, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, a Undine, e com apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, com GEMAS, e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a CONACENES. A intenção é apoiar os governos na identificação, registro, controle e acompanhamento das crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em situação de evasão escolar. A busca ativo escolar reúne representantes de diferentes áreas da educação, da saúde, da assistência social, conselhos tutelares, que fornecendo, dessa forma, uma rede de proteção. Cada secretaria profissional tem um papel específico, que vai desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola ou em risco de abandono, até a tomada de providências necessárias para o atendimento dos diversos serviços públicos e garantir, de fato, a sua rematrícula e, principalmente, a sua permanência na escola. Então, assim, o nosso slogan da campanha que vocês estão vendo em todas as redes sociais do município é que fora da escola não pode, ainda que a escola esteja funcionando em outros formatos, né? Do ensino não remoto, das atividades de ir na escola buscar, responder, devolver para a escola. É importante, nesse momento, que a criança estabeleça e a família estabeleça os vínculos com a escola e a escola com essa comunidade, com essa família, porque fora da escola não pode ficar. Então, para falar um pouco mais sobre as ações desenvolvidas no município e nosso trabalho em rede, porque o Busca Ativa já existe no município desde 2018. E agora, em período de pandemia, as coisas mudaram um pouco o cenário e a gente precisou intensificar novas ações, fazer diferente, né? Entender todo o contexto que a gente está vivendo para fazer diferente. E a articulação do trabalho em rede como garantia de direito é essencial. E para isso, né, eu queria saber de Tamiles. A gente conhece ela carinhosamente como Tami. Como é para você, Tami, na CDS, o desafio do Busca Ativa em período de pandemia? E como você vem trabalhando em rede? Como você vê o seu trabalho em rede? Fala um pouquinho do momento da CDS no Busca Ativa Escolar. Bom dia. Bom dia. Como eu falei, Tami, na CDS, desde 2020, né? Nesse período que estamos vivendo, né, com essa pandemia, tendo, precisando manter o distanciamento, fica um pouco mais difícil para a gente conseguir fazer a busca de fato para obter sucesso, né? Então, é preciso fazer várias visitas, né, para a gente fazer a busca da família e, de fato, obter sucesso, né? Mas, com a falta de informação também da família, de não ir até o equipamento do CRAS, se informar sobre cadastramento único, né? Acaba também dificultando esse processo, né? E a gente está, né, com o CRAS itinerante, como passei para vocês, que consegue ir a lugares que difícil acesso, né? Esse apoio também que a gente tem. E nessas buscas, quando a gente faz, às vezes a gente não consegue encontrar, de fato, essa família. Ou, às vezes, essa criança é conhecida por um apelido, que fica um pouco mais difícil da gente encontrar, né? Mas, estamos com apoio com 16 CRAS, fazendo essas buscas, com apoio também com a saúde e com a Seduc, a gente vai conseguir obter sucesso nessa campanha. Hoje, no dia do Buscativo Escolar, me conte, Tami, como foi que vocês pensaram, né? Ainda a CEDESI, para o dia de hoje, do Buscativo Escolar. Então, fizemos uma reunião. E a gente sabe que está tendo várias ações, não é isso? Isso. Fizemos reuniões e, através também do grupo do WhatsApp, junto com as técnicas, desenvolvendo ações para divulgar a ação de hoje, né? Vamos ter ações nos 16 equipamentos, salas de espera, palestras, até eventos com, em pouca quantidade, né? De crianças e adolescentes, como na Correia, vamos ter ação com o grupo musical, lá também. Vamos ter divulgação no Centro de Abastecimento, em frente à assinaleira da Secretaria de Saúde, né? Vamos ter também essa ação. E estamos divulgando em todos os territórios, né? Temos também na Feira do Tomba, também. Vamos ter ação lá, também. Eu queria ouvir um pouquinho agora a nossa outra convidada, a Lixi. A Lixi, representante a Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria saber, Lixi, quais são os desafios da Secretaria, em plena pandemia, a de saúde, então, hein? Questões de saúde, aí, é o que mais está, né? O que mais está gritante na sociedade com esse coronavírus. Como é que estão os desafios do Buscativa, aí, na Secretaria de Saúde? E quais foram as ações que vocês pensaram para hoje? É verdade. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o convite, tá? De agradecer a todos que estão aí, nos assistindo, nos acompanhando. A Tami, a Carla, né? Toda a equipe da Seduc, da CEDESO, da Secretaria de Saúde. Enfim, é realmente um desafio muito grande, né? O Buscativa Escolar, em plena pandemia. Mas o nosso papel aqui é trabalhar em rede, é trabalhar com os direitos, né? Da criança e do adolescente. E trabalhar em rede, é trabalhar de mãos dadas, né? É a gente saber que existe um desafio, mas não existe uma impossibilidade. Então, a gente tem que acreditar, né? E o Buscativa Escolar é um projeto riquíssimo, lindíssimo. E todos, né? O município, ele está buscando estratégias para o retorno presencial às atividades escolares. E se não é presencial, é em casa. E existe uma resposta do município para isso. Uma das respostas é a vacina, né? A vacina está aí, a gente está trabalhando incansavelmente para que ela seja distribuída, né? De forma cuidadosa, responsável, né? E aglomerando. E existe esse desafio, sim. Mas existe a certeza de que tudo vai dar certo e que é só acreditar e trabalhar. E a gente, todos nós, trabalhamos por amor ao que fazemos, né? E isso faz um grande diferencial. É, meninas, isso mesmo. A gente já está trabalhando em períodos de pandemia, especificamente com Buscativa, desde dezembro, né? Porque as nossas secretarias estão a abraçar a causa, né? Entenderam toda a situação, problema. Unimos forças e estamos traçando as ações para que isso venha acontecendo. E já está, já estamos colhendo os frutos, né? Hoje também vai ser um momento para a gente falar dos nossos casos exitosos, o que a gente já conseguiu de conquista e que vamos conseguir mais ainda. A gente sabe que o caminhar é longo, né? É difícil. A gente sabe como é, nós assistentes sociais, estamos em psicopedagoga, dentro aí da CDS, a gente sabe quais são os desafios diários de chegar até essa família, até essa criança que está fora da escola, identificar a situação, o problema que faz com que ela fique afastada, né? Que essas situações são diversas. E o Buscativa Escolar, ela vem justamente para isso, né? Para nos dar um norte, um apoio técnico de como a gente vai se articular, trabalhar para efetivar garantias de direito dessas crianças e desses adolescentes, né? E quando a gente identifica uma questão social ou de saúde que faz com que esse jovem fique fora da escola, quando a gente está trabalhando em rede, como é a proposta do Buscativa Escolar, essas soluções vão chegando. Então, assim, o professor que está aqui na nossa live, a família, a comunidade, os CRAs, os postos de saúde, todos tendo a compreensão que é nossa obrigação e responsabilidade assegurar a garantir os direitos dessas crianças, desses adolescentes e desse estudante, né? E aí, agora, a gente poderia falar também sobre o que a gente já vem fazendo, né? Aqui na CEDESO, aqui na SEDUC, nós fizemos informações com os professores, selecionamos os agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que estão na comunidade da universidade escolar, né? Os funcionários das escolas, entendendo que aquilo pode ir além daqueles funcionários, pode ser o dono do mercadinho, o recepcionista da farmácia, para falar que lugar de criança na escola, ainda que esteja em um outro formato. A gente vem trabalhando isso e a aceitação aqui da SEDUC, dos profissionais de educação, está sendo maravilhosa, surpreendente. Os relatos nos enchem de esperança, de alegria, de saber que está tendo feedback. Eu vou começar falando da SEDUC, tá, meninas? Depois vocês pegam o bonde. A gente está recebendo muitas perguntas e dúvidas dos professores pós-formação, né? Dos gestores escolares, melhor dizendo. A gente vem tirando as dúvidas deles e vem recebendo a devolutiva, de que, olha, nós fomos, olha a equipe, né? Da nossa equipe interprofissional da SEDUC, eu, Dayá, Lucila, Raquel, que a nossa equipe é composta por quatro pessoas. Lucila, que é a nossa chefe, que ela tem formação em psicologia, mas não atua como psicóloga na SEDUC. Ela está à frente dos programas e projetos, chefia da nossa equipe. Tem Dayá, que é assistente social também, como eu. E tem Raquel, que é psicopedagoga. Então, assim, a gente acolheu a nossa comunidade escolar, tirando as nossas dúvidas, e a devolutiva está chegando, o feedback está chegando. Aí, existem relatos de que a gestora escolar identificou que aquela criança não estava indo buscar as atividades na escola, não conseguiu estabelecer vínculo para que essa família voltasse. Caminhou o caso para nós aqui na SEDUC. Nós fizemos a visita. Chegando lá, a gente constatou um adolescente com características de depressão, de quadro de depressão. Que nós fizemos, encaminhamos para a Secretaria Municipal de Saúde e a equipe do NASF, da área de abrangência, já foi fazer os atendimentos, e essa criança já está sendo atendida. E, poucos dias depois, a professora, a gestora escolar, entrou em contato com a gente, falando, olha, meninas, deu certo, a família já buscou a escola, o menino já está mudando aquela condição depressiva. Enfim, casos brotando e pipocando a todo instante. Então, hoje é um dia da gente comemorar sim. Um dia da gente dizer que estamos firmes no município com o buscativo escolar, que os resultados vão chegar, né? Depende do abraço de todos. É um dia também escolhido para sensibilizar a população de um modo geral. Não só a saúde, a escola, os postos, os CRAs, os CREAs. Não, é a comunidade de um modo geral, né? Então, assim, a Alixi tem uma experiência também tremenda com o buscativo escolar. Eu queria que você falasse para a gente, colega, quais são as suas experiências no busca de casos exitosos aí, na sua atuação no NASF? Bem, antes de falar sobre esse caso de hoje, eu gostaria até de parabenizar a toda a equipe do NASF e das unidades de saúde da família, que hoje, o dia D, todas as unidades da rede municipal, elas estão fazendo um trabalho de saúde, espera, atividades nas unidades, chamando a atenção que criança não pode ficar fora da escola. Então, gostaria de parabenizar todos os 23 NASFs espalhados no município de Feira de Santana, juntamente com as equipes das unidades de saúde da família, que estão aí nessa campanha do dia D. E estou recebendo aqui fotos lindas das campanhas. E também os agentes comunitários de saúde, que são um dos nossos olhos nas comunidades. Eles também estão frente aí ao dia D. Bem, quando a gente fala, né, de uma experiência exitosa, que eu estou aqui a falar, a reportar a respeito dessa experiência, muitas colegas tiveram grandes experiências, né, mas é um caso que nos chamou a atenção, né, esse que vou participar para vocês. É o caso de um menino, que eu vou utilizar o nome fictício, vou chamá-lo de Davi, Davi que venceu, né, o gigante. Então, eu vou chamá-lo de Davi. Esse caso é interessante, que quem chamou a atenção da equipe de saúde foi o agente comunitário, né, que é o profissional que eu sou apaixonada, né, que são os nossos olhos na comunidade, eles são os nossos mediadores, né, mediador família, equipe, ele que nos trazem a realidade. E essa criança, ela estava fora de sala de aula, né, ela não estava estudando. Isso aconteceu ano passado, né, quando eles me chamaram a atenção dessa criança. Essa criança tinha oito anos de idade, não estava indo para a escola, né, e ele é de distrito. A escola, apesar, gente, de ter uma escola no distrito, tem os seus polos, assim chamados, né, Carla, que ficam mais adentro do distrito, onde não tem acessibilidade, aquela escola vai para os polos, né, que estão espalhados. Ou seja, a criança não tem o porquê ficar fora de aula, né. E essa criança, ela tem oito anos de idade, na época ela tinha oito anos de idade, ela estava fora de aula. Então, a gente, prontamente, como saúde, foi ver o porquê. Aí as pessoas perguntam, mas, Alexi, você como profissional de saúde, assistente social da saúde, você foi lá ver? Porque você não acionou o CRAES. O CRAES, gente, como a colega falou, são 16 CRAES. E eles têm um território bem maior, né. E fica distante, muitas vezes, daquele distrito. Então, se eu estava no distrito, a Secretaria de Saúde nos fornece o veículo para a gente estar fazendo, né, a busca ativa, para a gente estar fazendo a visita domiciliar, por que não? Por que a Alexi não poderia ir? E, assim, não só eu estou agindo, mas toda a equipe de saúde do município, toda a equipe de Márcio, que é o Núcleo Ampliado da Saúde da Família, por equipe multidisciplinar, faz, né. Então, quando a gente foi ver essa criança, essa criança, ela, oito anos de idade, ela estava fora de aula, porque ela não tinha registro. Mas eu não falo de segunda via, eu falo de nome. Ela não tinha registro mesmo, né. E tinha irmãos, Alexi? Sim, tinha mais sete irmãos. E esses sete irmãos estavam registrados? Sim, devidamente registrados. Todos. Só esse, o Cassiolinha, que não estava, né. E o mais interessante, o DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo Intacta, né. Ali, estava, sabe, a mãe guardava tudo bem direitinho. Eu peguei o registro de todos para ver como estavam, né. E todos tinham. Registro, CPF, registro, tudo. Menos esse, Davi, vamos assim chamar. Né. E quando falamos de falta de registro, sabe, colegas, me dá uma tristeza enorme. Pois o nome é o direito da personalidade. E como tal, ele é protegido, pois ele individualiza a pessoa, né. Ele distingue uma da outra. Ele, inclusive, tem o direito de incluir o sobrenome do pai e da mãe. O nome, sabe, é um dos mais importantes direitos da personalidade garantido pelo Código Civil, em seu artigo 16, né. Que diz que toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Né. E, enfim, o direito ao nome, né, que é esse direito de personalidade por excelência, trata-se, nesse sentido, o primeiro direito da pessoa humana. Então, quando a gente, quando eu olhei essa criança, eu falei, gente, essa criança, ela foi violada, né. Ela não tem o seu nome. O direito da personalidade não veio para ela, sabe. Por quê? O que está acontecendo? Né. E eu perguntei à mãe, perguntei ao pai, né. Esse direito, gente, ele está ligado ao exercício da cidadania. Ele é fundamentado na República Federativa do Brasil. A gente pode ver no artigo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, inclusive. Ele se materializa através do registro, né, que é obrigatório, vamos assim dizer, né, conforme a previsão do artigo 50 da Lei 6.015 de 73, que diz que todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado o registro, né. Essa é a lei de registros públicos que eu acabei de falar para você, né. Houve uma violabilidade de direitos garantidos pela Constituição Federal, pelo Código Civil, pela lei de registro público. Essa criança, ela não tinha registro. E aí, a gente fala assim, mas, Alix, o que é que tem a ver isso com estar fora de sala de aula? É verdade. Aí, a gente vem e lembra, assim, do ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, né. E todos nós devemos proteger os direitos da criança e do adolescente. e quando eu falo a gente, eu falo todos os ouvintes, né, todos que estamos aqui participando dessa live, né, também. No princípio, a lei, ela traz de cara o direito da personalidade, que é esse direito do nome, né. O ECA já traz lá, no princípio 3, né, o direito ao nome. Nossa, e você vê como a criança, ela foi violada, né, tem o direito à alimentação, moradia, serviço médico, aí no princípio 5, diz, direito à educação. É, assim como no artigo 53 da Constituição Federal, também fala, né, que a criança tem o direito a se matricular na escola, né. E o direito da matrícula traz no artigo 8º a lei 7.853, que é esse direito à matrícula, né. Inclusive, criança física, ou criança com problema físico, criança com problema mental, é deficiente, ela deve ser matriculada na escola, né. Esse menino, ele teve seus direitos violados, sem sombra de dúvida. E a importância do buscativo escolar para essa garantia de direitos, né. Nós somos responsáveis por essas garantias, né. E o que foi que a Alixi fez? A Alixi, então, eu peguei, fiz um pedido, né, ao Ministério Público, anexei tudo, dos irmãos também, para a promotora ver que não houve negligência da família, né. Houve, realmente, uma falta de cuidado, vamos assim dizer, de algumas pessoas que tiveram com essa família de encaminhar de forma devida, né. Essa mãe, ela parou em alguns cartórios, e o cartório queria dessa mãe, desse pai, a certidão negativa de outros cartórios. Isso gera um custo, gente. E quando eu fiz a visita, essa criança, a casa era muito humilde, não estava rebocada, não era rebocada, ela não tinha dinheiro, né, para estar fazendo tudo isso, né. Então, eu contei tudo isso, né, formalmente, ao Ministério Público, onde ele, então, obrigou ao cartório a aceitar aquele DNV, né, que para o cartório tem prazo. Não podia ter demorado oito anos, poderia ter dois, vamos assim dizer, alguns cartórios aceitam até dois anos de idade, se tiver intacto, mas oito anos, não. E foi aí que o Ministério Público entendeu que violou, porque eu coloquei tudo isso, né, violou o direito da criança. E assim também eu fui na escola perguntar o porquê a criança estava fora de aula, o que aconteceu, se conhecia a criança, e conhecia. Conhecia a criança, ela estava fora de sala de aula, ela começou a ir, né, mas depois ela não foi mais, a família foi instruída pela direção da escola, né, a fazer o registro, a buscar o CRAS, né, mas a família, como eu falei, ela foi em alguns cartórios e não conseguiu, né. Enfim, gente, a criança hoje, ela está devidamente registrada, a criança hoje já voltou para a sala de aula até antes mesmo de ter o seu nome garantido em registro, né, a direção da escola retomou, acolheu essa criança novamente, né, e deu a garantia dos seus direitos, deu a farda a essa criança, deu o direito dele usar o nome que foi escolhido, né, pelos pais dele e como ele é chamado, né, então, essa criança, ela voltou para a escola, né, essa foi uma experiência muito bonita, né, que foi trazido pelo agente comunitário e toda a equipe de saúde deu a total atenção a esse caso, né, e ao invés de levar para o CRAS, como eu já disse, que às vezes o equipamento é distante, a gente pode estar fazendo, sim, esse pedido diretamente a algum equipamento, porque nós entendemos que a gente tem que trabalhar de mãos dadas, né, um ajudando o outro, e é isso que eu entendo por estarmos trabalhando em comum acordo de equipamento, né, se naquele momento era eu que estava ali junto com a minha equipe, eu podia fazer sim, né, então, essa é uma das experiências que a gente teve em meio de muitas outras. Até mesmo porque, Alexi, tá me ouvindo? Até mesmo porque, Alexi, você já conhecia aquela história daquela família, né, você, enquanto assistente social, você já sabia as dificuldades, você tinha o diagnóstico todo daquela situação, problema, que levava a uma evasão escolar. Então, assim, e o que lhe compete também como assistente social da garantia de direito para essa criança, viabilizar aquela documentação e garantir a volta à escola, porque você poderia, né, de repente, sim, ter encaminhado para a CEDESO, porque é um caso gerido pela CEDESO, mas que não impede que você, enquanto assistente social, como parte da rede municipal de proteção básica de Feira de Santana, que já conhecia todo o histórico dessa família, garantir o que lhe foi negado, né, porque se fosse encaminhar para uma assistente social do CRAS, ela teria, ela iria pegar seu relatório todo com o histórico dessa família, mas ela também teria que ir em loco, e eu imagino que ir em loco nessa família, na zona rural, tem toda uma uma logística, uma dificuldade de acesso, que você já estava lá, por que não, né? Tami falou na estante do CRAS itinerante, né, Tami? Que é uma novidade da CEDESO, e que ele está indo agora nessas localidades mais difíceis, levando o direito, todos os serviços dos CRAS, né, itinerante a essas comunidades. você pode falar um pouquinho, Tami, sobre o CRAS itinerante, algum caso exitoso que vocês tenham conseguido de garantia de volta, de retorno dessa criança, desse adolescente à sala de aula? Sim, sobre o CRAS itinerante, né, semana passada tivemos, acho que se eu não me engano foi em Jaguara, né, que eles têm toda, todos os, todas as atividades que fazem no CRAS, né, normal, serviço de convivência, né, com crianças, com adolescentes, atualização de cadastro, todos os serviços que fazem no CRAS e está fazendo nesse CRAS itinerante, né, pegando um pouquinho, né, o gancho da colega, falou sobre o caso exitoso dela, pela CEDESO, acredito que já deve ter tido vários, né, mas na minha experiência, né, que eu tenho pouca, eu já consegui ter um caso exitoso, não foi tão complicado como o da colega Alix, né, foi um pouco mais simples, mas feliz de obter sucesso, né, a criança, a criança fez a busca e aí o interesse foi informado como a casa da criança era o caso do trabalho do pai e aí o pai conseguiu, né, um empreendimento que era no local que não tinha uma escola próxima e pra ele ficar muito difícil porque tinha mais crianças pequenas e ficou difícil ele matricular a criança numa escola mais distante, no bairro onde ele foi morar. E aí eu fiz, né, a busca, procurei saber, ele falou por esse motivo e aí eu conversei que ele não poderia, a criança não poderia estar fora da escola mesmo no momento que a gente estava vivendo porque estava tendo sim as aulas de forma remota e aí eu conversei, né, busquei a diretora da escola pra saber sobre questões de matrícula, como era que eu estava sendo e orientei ao pai que fosse fazer a matrícula na escola antiga que a criança já estava porque ele poderia estar acompanhando essas atividades de forma remota e obtive sucesso, né, hoje a criança participa das aulas remotas está frequentando normalmente faz a retirada das atividades na escola e está frequentando normal, né, foi um caso mais simples, mais rápido de ser resolvido mas que obtendo sucesso, né. A gente é convívio escolar, né, aqui na Seduc também nós tivemos, nós temos, né, esses casos chegam pra gente a todo momento. Eu queria falar pras pessoas que estão nos acompanhando que primeiro eu quero parabenizar também todos os gestores escolares, professores, merendeiras, porteiros, toda a comunidade escolar que abraçou e vem abraçando o Buscativo Escolar principalmente agora nesse momento tão difícil que tá todo mundo tão sensibilizado, né, com essas questões e pós-formação que nós tivemos no mês passado com os gestores nós falamos sobre o Buscativo Escolar nós falamos da fase preparativa que antecede a evasão de fato que que é o que nos leva a registrar o nome dessa criança na plataforma digital, né, que é o sistema que a gente tem no município que é disponibilizado pelo Unicef onde irmos órgãos competentes de acompanhamento dessa criança as escolas e os gestores da comunidade vem abraçando então eu quero parabenizar todos aqui da Seduc estão todos fazendo um trabalho de excelência eu quero falar também do papel da escola nesse Buscativa nesse momento eles estão os professores os gestores da comunidade escolar estão no processo da fase preparativa para alimentar para alimentação da plataforma para constatar de fato evasão então as famílias que estão nos ouvindo nesse momento nesse momento no município a Seduc está trabalhando a prevenção ou seja dialogando sobre por isso que nós escolhemos o dia D buscando aquela família que ainda não foi buscar atividade tentando entender a questão que envolve o porquê de não estar indo né cada escola apresenta seu formato cada escola está dialogando com as famílias está trazendo essa criança para o convívio escolar da forma que é possível naquele território naquela comunidade ações estão sendo feitas e aí o que acontece todo esse trabalho é preventivo nesse momento né logo em seguida porque o ano letivo de 2020 vai se encerrar no dia 31 de julho então a gente tem esse período todo de tentar resgatar vamos buscar esses meninos vamos saber onde estão o que aconteceu o que a gente faz pós esse momento constatando a infrequência de fato por um motivo ou outro a professora gestora escolar não conseguiu contato com a família porque eles estão usando o whatsapp estão usando o carro do ovo né a lix né eu vou falar um pouquinho sobre isso estão usando as rádios comunitárias procurando os crais procurando os postos de saúde se articulando com a comunidade quando foi esgotado todas essas possibilidades pós 31 de julho nós vamos começar a alimentar a plataforma que essa data atenção pessoal da escola gestores escolares a gente vai informar a data que a gente vai de fato começar a alimentar a plataforma que aí quando a gente alimenta a plataforma o que é que acontece o caso a situação problema como vamos citar o exemplo de alíquice né que era falta de documentação a criança tá fora da escola por falta de documentação o grupo gestor do buscativo escolar desenhou com que secretaria vai ficar cada caso documentação nesse caso a saúde resolveu mas é encaminhado poderia ser encaminhado para a CEDESO porque documentação é para a CEDESO e aí quando a professora quando o agente comunitário alimenta a plataforma na sua escola falando porque aquele determinado aluno ficou fora da escola foi fora de documentação a plataforma automaticamente encaminha para a CEDESO o caso e aí lá na CEDESO começa a supervisão técnica né que ele vai até o local até a casa dessa criança constata se fosse um problema resolve encaminha e aí depois volta para a secretaria de educação e a gente garante essa rematrícula dessa criança além de garantir que não é só garantir é manter não adianta né a gente matricular essa criança e a gente não acompanhar então é uma das nossas ações aqui também da CEDUC da equipe interprofissional acompanhar esse período né de readaptação e de garantia de que essa criança vai continuar frequentando a escola então assim nós estamos nesse 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 cenário né finalizando o ano letivo 2020 a toda a comunidade escolar imbuída buscando estão todas de parabéns e para ilustrar um caso exitoso o nosso aqui da 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 CEDUC eu recebi um telefonema de uma gestora escolar essa semana ela falando que depois pós-formação que teve com a nossa equipe que ela abriu os olhos da importância que a escola tinha em alinhar o diálogo com toda o seu território né conhecer os líderes religiosos conhecer o crai de abrangência conhecer a enfermeira do posto conhecer a a as representantes das lideranças comunitárias e aí quando nós falamos né pós-formação ela disse pra mim olha o Ricardo eu abri meus olhos e aí eu pensei esse menino que eu não estou localizando eu vou procurar o crais chegou no crais tinha realmente lá com o cpf dele atualização cadastral dele no bolsa família porém tinha sido cadastrado no crais do território do santo antônio dos prazeres aí ela entrou em contato com a coordenadora do crais do santo antônio dos prazeres essa coordenadora atendeu recebeu ela com muito carinho atenção realmente constatou que aquele cadastro tinha sido feito naquele crais e ela usou um carro de som pra localizar essa família e aí a gestora escolar me relata que no final do dia terminando os expedientes ela pega o telefone e o telefone que ela atende era o pai o pro pro que é o pai de fulano de tal assistente social do crais falou meu nome no carro de som que a senhora queria falar comigo e ela disse que ficou tão feliz que não imaginava o resultado tão imediato de localização desse aluno e que o pai foi pegou as atividades ele vai responder então assim esse momento de pandemia deixa todo mundo muito sensível o afastamento da escola houve não há como a gente negar se já existia infrequência escolar antes imagine agora minha gente que o cenário social é outro pessoas desempregadas familiares que geria economicamente aquela família veio a óbito famílias que se desestruturaram mais ainda então assim o cenário que nós da rede nos deparamos é diverso né então assim essa gestora escolar entender a importância que ela tem né neste processo de entender que ela além de ser gestora escolar ela é cidadã e ela tem condições sim e principalmente suporte em rede técnico para auxiliar auxiliá-la nessa busca isso é incrível então eu quero parabenizar né toda a gestão escolar quero parabenizar os CRAIS em especial essa coordenadora que eu não não tenho o nome dela agora me desculpe mas se ela tiver que ela sabe que é ela a coordenadora do CRAIS de São Doutor dos Prazeres muito obrigada por esse trabalho em rede a gente vai conseguir sim bons frutos eu tenho certeza o trabalho é árduo é difícil a gente sabe nós enquanto assistentes sociais sabemos como é difícil adentrar em uma comunidade como é difícil chegar às vezes a uma localidade né a gente enfrenta mato pula cerca né entra em ruelas que não sabe onde vai sair mas a gente está ali né na nossa missão no nosso foco que é garantir e habilitar aquele direito então assim está sendo muito bom muito gostoso desenvolver esse trabalho na Seduc principalmente a parceria que nós temos o nosso diálogo é incrível né meninas a gente está num momento de troca mesmo de conhecimento tem um outro exemplo que eu não posso deixar de citar aqui também de uma professora de uma gestora que foi a uma outra comunidade e quando chegou lá que é justamente como eu falei antes nós estamos nessa fase de prevenção né porque ainda está rolando o ano ativo então essa gestora escolar foi na comunidade colocou no fundo do carro dela a serviço da escola foi nessa comunidade chegou lá e identificou um adolescente de 15 anos em trabalho infantil aí eu orientei pro não julgue mas fale do direito que ele tem de ir à escola e que o direito que ele também tem de não estar exercendo uma atividade de trabalho que caracteriza o trabalho infantil mas não julgue porque nesse momento a gente tem que acolher e resgatar é resgatar mesmo a mãe estava desempregada né o contexto social econômico vulnerável e se fez necessário que ele né pelo entender da família que ele ajudasse no sustento né trazendo alguma coisa de dinheiro pra casa e aí ele ficou surpreso ela fez um vídeo pra gente aí a cara dele de surpresa assim a diretora na minha casa e aí de repente mais tarde ele ligou pra ela e ela levou as atividades pra ele falou você tem que responder a escola está nesse formato mas nós estamos aqui com você é importante que você é um direito seu estar na escola e aí no final do dia ele ligou pra ela também agradecido aquela carinha de surpresa dele no momento do vídeo assim ela tá aqui ele depois ligou agradecendo feliz por ela ter ido até a casa dele por ter surpreendido ter levado o material de ter dito que é um direito dele que ele é importante pra escola e que ele é importante pra aquela gestora que teve esse olhar tão cuidadoso né então assim todos os dias a gente recebe histórias de resgate de resgate desses meninos e eu tenho certeza que quando a gente for ter que alimentar a plataforma as estatísticas vão diminuir porque cada um tá fazendo a sua parte com certeza inclusive Carla os atendimentos industriais é orientado né as técnicas pra estar buscando também quando nos grupos também do serviço de convivência tá buscando se essa criança se esse adolescente tá frequentando a escola porque às vezes tem família que é só mesmo que a gente falta de informação por conta da pandemia muitos delas acham que a escola não tá funcionando e aí não busca então essa criança tá fora da escola só mesmo por falta de informação então essa divulgação da administrativa escolar né fora da escola não pode é muito importante porque a gente consegue chegar em diversas famílias né através do programa né e teve uma técnica que começou comigo que no atendimento ela buscou né dessa família se a criança está estudando e a mãe falou que não e aí foi só mesmo a questão de orientação né que a escola realmente está funcionando pra poder essa criança voltar para a escola né espero que os casos que seja destinado a CD seja casos que a gente consiga solucionar assim com brevidade né aproveitando a fala vou agradecer também como você e a Alice agradeceu né as técnicas que se empenharam e estão se empenhando bastante pra ação de hoje fazendo ações bem bem elaboradas né pra poder estar divulgando a nossa campanha que é o busca ativa escolar fora da escola não pode é e assim quando a gente fala também de busca ativa né a gente fala de profissionais que a gente nem imagina né que faz a pergunta chave você está estudando você está indo para a escola né quem são os profissionais da vacina sala de vacina sempre dialoga com a criança né naquele momento assustador de receber a sua vacina né então ela sempre pergunta está indo para a escola por que não está indo e acaba também sinalizando para o assinamento social né então o pessoal também a gente a equipe né do NASP a equipe da unidade de saúde também e os agentes comentários fazem o peso do doce na família e a gente também acaba questionando né está indo para a escola né o que está acontecendo mãe aí caminha para o serviço social né as assistências do NASP mesmo acaba conversando com a mãe com o pai com o responsável às vezes com a avó com a tia o que está acontecendo por que a criança não está indo para a escola e nesse momento que é remoto a gente explica né como é que está ocorrendo as atividades para buscar na escola a gente acaba dando essa orientação também ou seja criança não é para ficar fora da escola não pode precisamos entender também que a rede de proteção do município né como a gente está aqui mostrando falando a rede de proteção tá coesa estamos unidos né imbuídos nesse desafio que é o musicativo escolar em períodos de pandemia os desafios são diversos e novos atípicos nunca encontrados antes mas de que todos que estão aqui presentes acompanhando a nossa live percebam essa energia né porque o objetivo do dia de hoje é justamente esse um dia desde campanha de ações que já estão sendo desenvolvidas desde antes né pensadas em rede em grupo em equipes e que a gente escolheu o dia de hoje como um dia necessário para falar para todo mundo divulgar mais ainda amplamente que lugar de criança na escola ainda que essa escola esteja funcionando em outros formatos né e mostrar um pouquinho do que é o nosso trabalho em rede para que as demais pessoas entendam compreendam a importância de cada um desde dona Maria que é a mãe de cristiano que é vizinha de 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 Aline que sabe que Aline está fora da escola ela pode ser uma gente comunitária assim do buscativo escolar a partir do momento que ela chega para a mãe dessa menina e fala olha vá na escola está tendo as atividades suas dificuldades converse com a professora a professora vai entender vai compreender vai solucionar vai encaminhar enfim então é espaço de diálogo escolhido como dia D de campanha né as ações também como você já falava está acontecendo em todo todo o município nos crajes nos postos várias ações nas escolas então é um dia que a gente escolheu para dizer nós estamos aqui nós estamos trabalhando vamos desmistificar o que é o buscativo escolar e vamos todos nós fazer a sua parte porque é lugar de criança realmente é na escola como direito garantido constitucionalmente falando né Alixi então assim o momento é esse eu acho que a nossa live já está chegando ao finalzinho a gente poderia encerrar né a gente pode se despedir terminar com música se liga tá ligado o gato o levitado só um rei de proteção se liga agora se toda hora é hora de cuidar da educação estar na escola fica fora dela volta sempre tem que começar e viver a viver faz a vida melhor estar na escola fica fora dela volta sempre tem que começar e viver a viver faz a vida melhor e quer assim o vai a a A gente tem que acompanhar Vamos estar na escola comigo A fona dela conta Sempre tempo de conversar Começando e aprender Mas a vida quer estar na escola Fica A fona dela conta Sempre tempo de conversar Começando e aprender Mas a vida quer estar na escola Fica A fona dela conta Tive o tempo de começar, viver e aprender Vai na vida melhor, está na escola fina Agora dera uma volta Tive o tempo de começar, viver e aprender Vai na vida melhor, está na escola fina Agora dera uma volta Tive o tempo de começar, viver e aprender Vai na vida melhor, está na escola fina A hora dela volta Sempre é tempo de começar Viver e aprender Faz a vida melhorar Pessoal Vamos dar tchau Finalizamos com música também Lugar de criança realmente na escola Quero agradecer a presença de todos Que estão aqui nos assistindo E as nossas convidadas E continuar firme e forte Na nossa parceria Do nosso trabalho em rede Garantindo os direitos Dos nossos alunos Das nossas crianças e adolescentes Um beijo meninas, muito obrigada Pode falar agora Alix e Tami Se despedindo Agradeço também a todos os envolvidos E o pessoal que está nos assistindo E estamos juntos nessa campanha Fora da escola, não pode Queria agradecer a presença de todos Obrigada pelo convite E enfatizar a importância Da criança dentro da escola E o trabalho em rede E pode contar Com a equipe da Unidade de Saúde da Família Nasce A Secretaria de Saúde Com esse projeto lindíssimo Criança, fora da escola Não pode Não mesmo Lembrando que hoje o dia todo Está acontecendo ações no município Nos CRAs, nos postos Nas escolas Viu, gente? Tchau, até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau